A Sustiça Energia apoia o projeto Turismo de Valor e a gente resolveu contribuir com o painel fotovoltaico com a instalação de um sistema solar na Kombi. E esse sistema solar vai gerar energia e prover alguns equipamentos de eletricidade durante a jornada deles. A Sustiça Energia trabalha exclusivamente com sistemas solares fotovoltaicos, ou seja, que geram energia elétrica a partir da luz do sol. E é um tipo de tecnologia que já existe há muito tempo, só que desde 2012 a gente tem muito mais aplicação nas residências e nas empresas. Pela troca de energia com a rede você consegue gerar crédito de energia. Não é o caso da Kombi, porque a Kombi vai estar armazenando energia que está sendo produzida para poder usar na geladeira, em computadores, em lâmpadas e em outros lugares que precisam de energia quando ela está fora da rede elétrica. Mas em uma residência, em uma empresa, você consegue gerar energia, transformar isso em crédito de energia e ter um abatimento proporcional na sua conta de luz. Nesse projeto, a gente usou um pernavolto voltável de 140 watts, que ele vai gerar energia para abastecer uma bateria. Em residências, a gente não costuma usar baterias, porque você não precisa armazenar a energia que é produzida. A gente manda direto para a rede elétrica e ela vai se transformar em crédito. Mesmo que você não utilize a energia naquele momento, ela vai voltar para a rede elétrica e você é compensado por isso. Você pode usar essa mesma energia durante a noite, ou em meses, por exemplo, que tem menos sol. Um dia estuposo. Uma coisa importante de se esclarecer é que as empresas de energia solar não são todas iguais. Uma coisa que o Valmir pode também testemunhar um pouquinho depois é a diferença que faz a parte de projeto e de instalação, principalmente. Hoje, a escolha dos equipamentos está mais fácil, porque os grandes fabricantes já tomaram conta do mercado e eles são de primeira linha. Só que não adianta que você tenha um equipamento de primeira linha, um equipamento caro, que o investimento é alto, se você não tiver uma atenção desde a parte de projeto até a parte de execução. Então, como a gente estava conversando com o Valmir, o projeto dele começou muito antes da Kombi chegar aqui na Solstice Energia. Então, desde a parte de concepção do projeto, que a gente ajudou, a gente fez os cálculos elétricos para ver o que ele precisaria e o que aquele painel poderia abastecer de energia, até ele chegar aqui. E depois que a Kombi chegou para a instalação, todo o projeto já estava pensado e já estava desenhado para ser feita a instalação, tanto eletricamente como fisicamente. Outros pontos muito importantes também para fazer a instalação desse tipo de projeto, como a gente está mexendo com a eletricidade, com o trabalho em altura, é você estar com os EPIs todos em ordem, ou seja, os equipamentos de proteção individual com o trabalho em altura, então a equipe tem que estar toda com o uniforme, com luva, para poder trabalhar com mais segurança. Uma das coisas que é muito interessante é que a gente já conheceu muito o cliente, que é detrator da tecnologia, porque ele não conhece, ele não teve esse apoio de pessoas que tivessem esse know-how, essa experiência, e aí ele acabou fazendo um projeto de uma forma não ideal, ou ele colocou de qualquer jeito, com alguma interferência grande, então, por exemplo, vocês viram qual a diferença que faz a sombra, por exemplo, quando você passa uma sombra no painel, a energia cai muito rápido. Então, se você não se atentar a esses detalhes, o projeto pode não funcionar do jeito que foi planejado. E a partir daí, a pessoa acaba entendendo que o sistema solar não funciona, sendo que, na verdade, foi um erro de projeto ou de execução. Então, por isso que é muito importante, assim, no investimento que se faz em um projeto desses da Kombi, ou um projeto de uma residência, de uma empresa, mais de quase 90% é equipamento, e é coisas que você tem o controle completo, e você sabe como eles vão funcionar. Então, os painéis, os inversores, os cabos, desde que você faça a especificação direito, e de forma correta, ele vai operar da forma correta. Mas os outros 10%, que é, em relação de custo, ele significa muito pouco, mas ele é completamente fundamental para como o projeto vai funcionar. Por quê? A parte de projeto é o que define o quanto você vai precisar de painel, de inversor, de cabos, e um erro desse na etapa de projeto pode afetar muito tanto a produção de energia, quanto a possibilidade de se fazer um projeto. Então, já vimos empresas também que projetaram um sistema que era impossível de se executar por falta de espaço no telhado, porque a orientação estava muito desfavorável, ou porque tinha muita sombra. Então, a parte de projeto é muito importante para definir os limites do que é possível, do que é impossível, e do que é interessante para a pessoa, para a empresa, para colocar na casa dela. E, depois, a parte de instalação, é garantir que isso tudo vai ser executado conforme o projeto, ou seja, não vai ter nenhuma alteração, os equipamentos e os materiais precisam ser de primeira, as pessoas precisam estar muito bem treinadas e certificadas para trabalhar com isso. Porque um erro de execução, uma coisa que a gente já viu, infelizmente, com clientes de outras empresas, eles vêm até nós porque aconteceu um erro muito grave de execução ou de projeto em algum outro projeto, em que a empresa faz o projeto e acaba negligenciando esses dois itens, que são os mais importantes, para ter um preço mais barato, às vezes, porque tem uma equipe menor, uma equipe não tão bem treinada e acaba não usando os equipamentos de primeira qualidade, que é uma economia que a gente não aceita fazer por aqui. Então, acaba que a empresa, ela não se compromete os 25 anos que os painéis, esse painel que está aí na Kombi, ele tem garantia de funcionamento de pelo menos 25 anos. Então, a empresa, ela precisa se comprometer com essa garantia e precisa acreditar no funcionamento desse projeto por 25 anos. Então, o que a gente faz aqui? A gente faz tudo com mais alta qualidade, com os melhores equipamentos, com a equipe mais bem treinada, para garantir que isso vai funcionar esses 25 anos. Uma coisa que eu falo bastante para os nossos clientes é que quando a gente faz um projeto desses, a gente também tem que escolher, é uma escolha da solstice, porque a gente acaba casando com o cliente, então a gente é responsável por aquele projeto, por aquela casa e por aquela energia que vai ser gerada pelos próximos 25 anos. Então, a gente não pode se dar ao luxo de fazer alguma coisa errada ou alguma coisa que não esteja dentro dos padrões. Então, é algo que a gente se preocupa bastante. A solstice energia, ela nasceu em 2012 e desde o começo desse ano, a nossa missão principal é descomplicar a transição para a energia solar. Então, o nosso trabalho é muito mais do que colocar o pernão no pegado e fazer tudo funcionar. Então, a gente tem um trabalho que vai junto com a Com e vai viajar bastante nesse Brasil aí, que é de fazer as pessoas entenderem qual é a função e como funciona o sistema solar fotovoltaico. Então, hoje a gente já tem uma rede de parceiros, a gente tem projetos no Brasil inteiro, a gente está com mais de 100 projetos no Brasil inteiro e a gente tem mais de 40 parceiros que vão levar essa mensagem e esse produto para outros lugares. Então, inclusive, a equipe do Turismo de Valor vai viajar e vai conhecer alguns projetos nossos que estão distantes e que vão mostrar outras realidades que a gente não vê aqui em Campinas, aqui na região de São Paulo, por exemplo. Como a gente tem essa missão para descomplicar a energia solar, a gente trabalha muito com arquitetos, com projetistas, com engenheiros para aproximar esse tipo de solução da etapa de construção de uma casa, de uma empresa. Hoje, já é muito fácil considerar um aquecimento solar, um aquecimento a gás quando você vai fazer um novo empreendimento. Eu, engenheiro civil, eu tive isso, por exemplo, nas minhas aulas. Mas hoje não se tem aula, por exemplo, de energia solar fotovoltaica porque é uma tendência que está aparecendo. O que a gente espera, o que a gente está querendo contribuir é que nos próximos anos a energia solar fotovoltaica seja considerada também como um item obrigatório e de requisito quando você vai fazer um projeto de uma casa ou de uma empresa. Então, a gente trabalha bastante também em parcerias com arquitetos, com construtores para poder aproximar a solução deles. No fim de tudo, vale a pena agradecer para você, Valmiro, a Erika, as meninas, o pessoal que veio aqui todo conhecer, muito legal. Eu acredito bastante, a gente da empresa acredita bastante na jornada de vocês. E no fim das contas, a gente está ajudando vocês a terem mais energia na jornada, mas vocês estão ajudando também a gente a cumprir a nossa missão, que é levar isso para mais pessoas e deixar a solução de energia solar fotovoltaica mais próxima das pessoas. Eu imagino que nessa viagem de vocês aí vai ter muita gente achando que aquilo lá é uma coisa de outro mundo e vocês vão ter a oportunidade de trazer isso para mais próximo deles. Então, isso é uma coisa que a gente preza muito, que a gente não consegue fazer aqui de dentro do escritório, mas que a gente vai conseguir fazer através de vocês. Então, muito obrigado e vamos seguir nisso aí junto. Aqui é Valmiro, hoje eu estou aqui em Barão Geraldo, em Campinas, e muito legal, eu estou na solstício, na empresa de energia solar, que foi a primeira empresa que resolveu apoiar a nossa viagem, o nosso projeto. Estou aqui com o Pedro, agradecer, Pedro, pela parceria. Toda a equipe aqui também trabalhou hoje, amanhã inteira, na instalação do painel solar, cara. Então, está 90% concluída a instalação, falta apenas bateria, alguns acessórios, mas o painel ficou muito bem instalado, quero realmente agradecer toda a equipe, todo o carinho, toda a qualidade que vocês empenharam nesse projeto, cara. Isso aí. O prazer é nosso e eu espero que você fique com mais energia aí nessa viagem. Legal. Uma coisa engraçada é que o pessoal da instalação já estava falando que daqui a pouco alguém vai perguntar se a Kombi é solar, né? Ah, sim, não duvido a energia solar. Não duvido. Com certeza. Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigado realmente à equipe da Solstício. Se você que está procurando um projeto de energia solar para a sua residência, para a sua empresa, eu vou ter a oportunidade durante a nossa viagem, o nosso projeto, documentar algumas instalações para a Solstício já fez pelo Brasil e você vai ver que a energia solar realmente não tem barreiras, não tem fronteiras, ela pode chegar em lugares que você talvez nunca tenha imaginado e a Kombi é um deles. Então, assim, hoje a nossa Kombi está mais sustentável, a gente é capaz agora de gerar a nossa própria energia através da luz solar, então, assim, isso faz parte do nosso projeto e estou muito feliz de estar aqui e realmente só tenho a agradecer o carinho, a atenção dos engenheiros da Solstício. Beleza? Valeu, pessoal. Obrigado. e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.